Fala pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, tá? Eu não sou muito acostumado a gravar vídeo, mas eu tô vendo que tem muitas pessoas em dúvida sobre o Código Lucrativo, como que ele funciona, se ele paga de verdade, se é um aplicativo mesmo de renda extra, tá? Eu tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, e eu vou falar algumas características dele e quanto que eu consegui colocar no meu bolso, que afinal de contas é o ponto mais importante, já que é um aplicativo de renda extra, tá? Mas antes de começar a falar sobre esse aplicativo, sobre o Código Lucrativo, você já precisa passar um alerta que vai preservar o seu dinheiro, tá? Como tem muitas pessoas aí comprando, pedindo todos os dias aí na internet, os golpistas vão lá, clonam o site oficial, faz igualzinho, e na hora que a pessoa vai comprar, seja no Pix, Crest ou Débito, não importa como, perde o dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso, reposição, tá? Então eu já vou te ajudar pra você não precisar ficar pesquisando por aí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, de onde eu comprei o Código Lucrativo e você já não vai ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? Vamos lá então, o Código Lucrativo é um aplicativo, tá? Então você vai ter que baixar ali no seu celular, colocar ali, seja pra Android ou pra iOS, que é uma dúvida que eu tinha e não tinha ninguém pra me ajudar, ninguém pra me falar se ele realmente funcionava, tá? Então funciona assim pros dois sistemas operacionais, e é um aplicativo que tem dentro dele uma inteligência artificial, aonde você vai ter ali que tirar pelo menos uns 10 minutinhos do seu dia pra resgatar os códigos que são gerados dentro desse aplicativo por essa inteligência artificial, tá? E tem algumas empresas parceiras deles ali, como a Amazon Mercado Livre, dentre outras empresas gigantescas ali, que compram esses códigos, tá? Onde eles vão gerado ali automaticamente pra sua conta. Então você tem que clicar nesses códigos que vão ser gerados ali, e se você não clicar, se você não resgatar, você perde porque eles vão expirar, tá? No primeiro e no segundo dia eu não sabia disso, e eu acabei perdendo esses códigos aí, beleza? Então agora falando de valores, que é o ponto mais importante, não espere que você vai ficar rico ou rica, milionário ou milionária, tá? Isso não vai acontecer, é um aplicativo de renda extra, mas eu confesso que eu fiquei surpreso, fiquei bem satisfeito com o resultado que eu tive nesses 30 dias pelo menos, tá? 10 minutinhos por dia que eu tava tirando, eu consegui faturar R$728,33, que na minha visão é um valor muito bom, muito bom mesmo, pela praticidade, né? De onde você tiver um celular, um acesso à internet, o aplicativo do Código Lucrativo, você já consegue faturar, e também por ser um dinheiro que eu não precisei tirar do meu bolso, do meu salário, que valeu a pena demais, tá? Pode ser que tenha pessoas, ou não sei se é o seu caso, esperando um pouco mais, mas eu tô aqui pra falar a verdade, tá? E foi isso que eu consegui receber, e com certeza, pra mim, na minha opinião, vale a pena sim, tá? Você só tem que evitar de cair em sites falsificados, em golpes aí de internet, que tem muita gente aí clonando o site do Código Lucrativo, então é por isso que, mais uma vez, eu lembro que eu deixei o link aqui na descrição, fixado no primeiro comentário, e eu espero que você também consiga ter resultados com esse aplicativo, beleza? Forte abraço e até mais!